Então, você tem de fazer, por exemplo, um criativo ou uma página mais soft, mas uma VSL você pode fazer bem agressiva. Exatamente. Então, como é que você vai fazer para criar criativos milionários, já que esses criativos têm de ser mais controlados? Isso é importante falar. O criativo é analisado de cabo a rabo. Por quê? Porque está no servidor do YouTube, o robô não precisa baixar nada. Está dentro do servidor dele. Então, ele só acessa e destrincha. Vai analisar segundo por segundo, frame por frame, ele vai ver tudo que está ali. Tanto o áudio quanto visualmente ali. Então, o pessoal fala, mas será que ele consegue ouvir o áudio? Consegue. Tanto é que hoje tem ferramentas que transformam texto em áudio e o contrário também, obviamente, pode ser feito. Se ele faz texto para áudio, ele consegue fazer de áudio para texto, é óbvio. Então, ele sim consegue saber o que você está falando ali. Então, o desafio é você ser curioso, vamos dizer assim, como que eu vou explicar isso de uma forma mais didática? Sem você falar, vamos dizer assim, você tem que fazer uma promessa sem dar todas as informações. Você tem que criar uma curiosidade ali e aprofundar minimamente, por exemplo, no problema que a pessoa está. Então, o ideal é não fazer uma promessa logo de cara ali. Mas você falar sobre as dores ali que a pessoa está passando ou ela precisa resolver, muitas vezes já é suficiente. Então, sei lá, se o cara tem dor na coluna e você fala, você que tem dor na coluna há mais de, sei lá, 5 anos e tem acima de 30 anos. Existe um método para você resolver o seu problema na coluna sem cirurgia, sei lá. Poderia ser, só que a palavra cirurgia talvez não dê muito bom aqui porque entra num quesito de saúde e o Google não gosta muito disso. Mas assim, só para você entender o conceito, né? Tipo assim, eu gosto muito desse filtro no começo, né? Tipo, se você tem dor nas costas e tem mais de tantos anos, tem um negócio para você. Então, você já filtra quem você quer para justamente aquela ideia. Não é para todo mundo clicar. Eu quero quem que eu quero que clique. A pessoa que tem dor nas costas e tem mais de 30 anos, por exemplo, entendeu? Isso é um script que daria para usar, né? Tem outro jeito de fazer isso também, mas... A pessoa vai clicar e só na VSL ela vai ver o que é. Exatamente, exatamente. A ideia é abrir um... A gente chama de abrir um looping, né? Tipo, você abre uma ideia de uma coisa, você dá uma pincelada para criar curiosidade, para ela falar, nossa, eu tenho dor nas costas, sério, o que será isso? Esse é o papel do anúncio. É primeiro filtrar quem você quer e a pessoa se perguntar, o que será que é isso? Será que isso aí é para mim? Será que não é? E aí, é isso que tem que fazer o anúncio, porque aí vai dar curiosidade, ela vai clicar e aí o papel de vender de fato é da VSL, não é do anúncio, né? Então, você não vai fazer uma oferta, você não vai falar que tem um produto, você não vai falar nada disso no anúncio. Ainda nesse assunto de como fazer os anúncios milionários, né? Você tem alguma estrutura ou orçamento para testar novos criativos? Com certeza. É assim, isso dá para passar tranquilamente. A estrutura, né? Geralmente eu faço uma campanha, um grupo de anúncio, né? Que tem dentro da campanha e um anúncio. Então, cada teste é 100% isolado. Então, se eu vou testar 10 anúncios, são 10 campanhas, cada campanha vai ter o seu conjunto separado e para cada anúncio. Então, para que isso? Para separar exatamente a verba. Porque se você coloca tudo junto, o Google é que vai decidir quanto ele vai gastar no anúncio 1, quanto ele vai gastar no 2, quanto ele vai gastar no 3 e etc e tal. Então, o jeito que eu achei mais viável e econômico também para você gastar o mínimo possível no teste é você separar tudo. E aí, quanto você gasta? Geralmente eu gasto o ticket do produto. Então, quando a gente fala ticket, por exemplo, o produto é R$200, né? Então, o cliente final ele paga R$200. Então, esse é o ticket. Então, eu gasto R$200 para testar cada criativo, no máximo. Então, esse é o teto. E aí, o mais importante no Google não é o orçamento, é o tempo. Porque isso é muito diferente do Facebook também. No Facebook, geralmente o pessoal que tem mais grana coloca mais dinheiro para testar mais rápido. Se você fizer isso no Google, a maioria das vezes você vai jogar dinheiro pela janela. Porque os primeiros dias geralmente são ruins. O primeiro e o segundo dia. Então, você é, entre aspas, obrigado a segurar mais tempo. Então, para não gastar tanta grana, o que eu faço? Eu divido o teste em cinco dias. Então, se é R$200, vão ser R$40 por dia. E aí, tem que deixar cinco dias. Aí, a pessoa fala, ah, mas não, não sei o que. Tem que deixar cinco dias. Se você não deixa cinco dias, a sua taxa de sucesso vai ser muito baixa. E aí, qual é o problema disso? Você vai gastar muito dinheiro até achar alguma coisa que funciona. Então, o nosso papel como... Principalmente a galera que está começando que não tem caixa para isso, né? Não tem caixa para ficar, tipo, testando um monte. Então, aí, esse é o mais importante. É gastar pouco, o mínimo possível. E nos meus testes, o mínimo possível é isso. É um ticket do produto ali em cinco dias. O tempo é mais importante até do que o próprio valor. E aí, você vai ver com a história. E aí, você vai ver com a história. E aí, você vai ver com a história.